A Feira dos Importados está completando 26 anos. E para comemorar esse aniversário, teremos muitas novidades por aqui. Hoje, no nosso primeiro Visite a Fib, iremos trazer 6 dicas imperdíveis para vocês conhecerem as nossas lojas, produtos e serviços que você só encontra aqui, na Feira dos Importados. Sou a Marcela Balbino e vem comigo no nosso Visite a Fib. Para começar o Visite a Fib, vai aí a dica número 1, a loja Sublime, que fica localizada no bloco A, loja 2. Quem nunca precisou de manutenção no celular, tablet ou relógio, visite a Fib, visite a Sublime e deixe suas coisas novinhas de novo. Ainda localizada no bloco A, vai aí a nossa segunda dica, a loja Esporte Maia. Aqui você vai encontrar tudo em material esportivo e fica no corredor principal da Fib, loja 23. Visite a Fib, visite a Esporte Maia. A nossa dica número 3 é a loja Best Buy, onde você vai encontrar a maior variedade de relógios de Brasília. A loja fica localizada no bloco C, loja 481. Visite a Fib, visite a Best Buy. A Black Prime Café é a nossa dica número 4. Paramos aqui para tomar aquele café e mostrar para vocês uma das melhores cafeterias de Brasília, que fica aqui, na Feira dos Importados. Visite a Fib, visite a Black Prime Café. Você gosta de pescar? Sim! Então essa dica número 5 é pra você. Matricham, pesca esportiva e camping tem tudo o que você precisa para a sua pescaria. Visite a Fib, visite a Matricham. A dica número 6 é para você, apaixonado por áudio e vídeo, para os produtores de conteúdo e para os influenciadores. Estamos falando da NL Foto e Vídeo, a autorizada Canon e DJI do Brasil. Visite a Fib, visite a NL Foto e Vídeo. Em nome de todos os lojistas da Fib, gostaria de agradecer aos clientes e amigos que há 26 anos fazem da Feira dos Importados a maior feira de Brasília. Parabéns! Gostou das nossas dicas de loja? Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Legendas por TIAGO ANDERSON